Oi pessoal, hoje eu trouxe para vocês essa HQ maravilhosa que se chama A Adoção e conta a história de Quinaia, uma menininha de 4 anos de idade que fica órfã após um terremoto que ocorre na sua cidade de nome Arequipa, no Peru. Posteriormente, essa menina vem a ser adotada por uma família francesa e isso faz com que a rotina daquela família mude completamente. E Gabriel não esperava, no caso, que o filho de 47 anos fosse adotar uma criança. Então, a partir desse momento, começam a surgir vários questionamentos na mente do Gabriel, do tipo, será que eles vão conseguir se comunicar com essa menina? Será que essa menina vai se adequar à família? Vai se habituar a morar aqui, no caso? E, principalmente, para o Gabriel, tudo isso era muito mais complicado porque ele precisaria aprender agora a ser avô, já que ele jamais teve tempo para ser pai porque ele só trabalhava, ele trabalhou durante 50 anos no açougue Então, ele não teve tempo para criar o filho, sabe? Então, mas assim, aos poucos, o que os dias vão passando, né? A pequena Kinaia, ela vai mostrando para o avô que os laços de afeto se sobrepõem aos laços de sangue e que esses laços de afeto podem perdurar uma vida inteira e que nós precisamos, principalmente, cuidar das relações familiares porque elas influenciam diretamente a nossa vida coisas assim que aquele velho turrão jamais poderia imaginar e muito menos admitir Bom, então, toda essa história, ela mexe com a gente, né? Porém, essa narrativa, ela não para por aqui Sabe? Quando você pensa que está tudo maravilhoso, tudo bem acontece uma reviravolta e muda completamente tudo E a partir daqui, você perde a sua base e começa a chorar Isso mesmo, você começa a chorar Porque esse livro, ele fala sobre adoção, ele fala sobre laços de afeto e o quanto que esses laços podem se sobressair aos laços consanguíneos E como a presença de uma criança pode também fazer bem para a vida da pessoa Portanto, é impossível, assim, você não chorar lendo esse livro Porque essa história, ela te envolve Ela mexe com as tuas emoções, ela te deixa vulnerável diante dessa narrativa tão linda, mas ao mesmo tempo tão avassaladora E é isso que acontece quando nós lemos um livro maravilhoso como esse Ele deixa marcas para sempre na nossa vida, né? Então, se você gosta desse tema, eu recomendo que você mergulhe de cabeça nesse livro Nessa HQ, vale muito a pena ler e eu super recomendo, tá bom? Beijo, tchau! Tchau!